Bom, eu tinha prometido aqui para o nosso internauta que está lá no alt-tab dele que a gente ia rodar agora o noticiário do Flamengo. É o que o Maurício Barbieri falou hoje cedo e nós temos alguns trechos da entrevista dele para mostrar. O Flamengo é um clube que tem pressão em qualquer circunstância, em qualquer momento. Acho que isso é uma característica do Flamengo. Todo profissional que trabalha aqui tem que estar apto e preparado a lidar com isso. E eu acho que a gente tem lidado com isso desde o início. A gente segue fazendo o trabalho da melhor maneira possível. Eu já disse isso anteriormente. O desejo de entregar os resultados que a torcida espera, enfim, que o próprio clube espera, é muito maior do que qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de força, vamos dizer assim, que venha lá de fora. E a gente segue trabalhando com esse intuito. Sabe que tem a melhorar, sabe que precisa corrigir, retomar o rumo das vitórias aí em sequência. A gente tem oscilado mais do que gostaria, mas estamos usando essa semana nesse sentido. Fui falar do Palmeiras antes, apareceu o escudinho ali do lado, a gente pede desculpas, né? Foi um equívoco. Aqui no Redação a gente assumiu o compromisso de não falar de demissão de treinador, não puxar o papo de demissão de treinador. Mas ele passou a existir dentro do Flamengo, então nós repercutimos aqui nos últimos dias a situação do Barbieri, que foi mantido por decisão expressa do presidente Eduardo Bandeira de Mello. que estava pressionado por dirigentes, inclusive houve saída de dirigentes nos últimos dias. É ano eleitoral no Flamengo, a eleição é na segunda quinzena de dezembro, também existe aí uma movimentação entre chapas, então tem todo esse ambiente. Mas o fato é que o presidente bancou a permanência do Barbieri. E a partir de agora entra naquela rotina que a gente já conhece também, de começar a responder perguntas sobre a sua manutenção no cargo. Aí você está totalmente pressionado. Completamente pressionado. Eu sempre sou assim, quando a diretoria faz reunião para definir se vai ou não vai ficar com o treinador, eu juro que eu considero absurdo, porque a partir do momento que você discute isso, você já não tem mais convicção no trabalho do treinador. Se você senta para discutir isso, você já não tem mais convicção. Então, aí já começa a ficar pressionado, já fica difícil. Hever já falou sobre isso, o Léo Duarte já falou que não seria necessário mudar de treinador, opinião dos jogadores. Imagina na nossa função aqui, você vai trabalhar no jogo e o Rogério vai narrar. Mas teve uma reunião da diretoria para saber se vocês vão continuar, porque a Nádia não está muito bem, o Rogério já tem feito umas besteiras na narração, então a gente fez uma reunião aqui, vamos ficar com ele, vamos mandar embora. Não, dá mais um jogo para ele que a gente vai observar. Vamos ver, vamos ver como é que vai. Imagina eu aqui, o Barreto, a gente não sabe se vai continuar com ele não, porque, pô... Eu vi, tudo bem, em alguns casos deu certo a mudança de treinador. Eu apresento a redação de hoje que se você for bem, você continua. Como é que você entra? Mas o candidato da situação do Flamengo, o Lomba, né, disse que a tendência é mantê-lo, né? É, ele está dando força. Olha, eu estava em São Paulo outro dia, pegamos um táxi... Ele é candidato da situação que hoje é diretor de futebol. Então, ele mesmo, outro dia, deu uma entrevista dizendo assim, agora estou falando como diretor de futebol, agora estou falando como candidato. É complicado. Eu estava falando que eu estava em São Paulo outro dia, pegamos um táxi para ir para o aeroporto, estava até com outros colegas da imprensa. Aí o rapaz falou assim, peguei um conselheiro do Flamengo ontem, estava aqui comigo, um senhor, não sei o quê. Ele falou que o Renato Gaúcho assume em janeiro, a não ser que o Grêmio ganhe a Libertadores. Aí ele não vai. Não sei se é verdade, mas você fica assim... É o presidente do Flamengo. É. O Renato assume com quem? Com qualquer um que ganhar, né? Ano eleitoral. Futebol, e futebol muda mais rápido que a política, né? Futebol... Eu sou reticente com o negócio do Fato Novo, apesar que a gente vê... A política brasileira esse ano está querendo competir com futebol. É, está ali. Está mudando aí. Cada pesquisa é outra história. Eu vejo assim, que alguns times que mexeram no treinador, deu certo. Santos, Palmeiras, Atlético Paranaense, Ceará, Vitória. Aí você acaba pegando como exemplo, opa, ali mexeu, deu certo. Opa, ali mexeu, deu certo. Eu sou a favor da continuidade. O Grêmio deu certo. Nesse ano, nessa temporada, o Grêmio está dando certo. O Grêmio está dando certo. O Cruzeiro está dando certo. Está dando certo. Esses times não tem que ter no treinador. Exatamente. Não, se você pega ali o G6 do Campeonato Brasileiro, o Aguirre começou o Campeonato Brasileiro com o São Paulo. A gente pode dizer que o São Paulo está dando certo. O Inter, dentro do Brasileiro, está dando certo. Mas às vezes eu vejo que eles ficam, opa, aquele ali mexeu, deu certo, eu vou mexer. Mas daí olha o Campeonato Brasileiro e vê a tabela. Exatamente isso. No Brasil parece que a gente resume a discussão a demitir ou não o treinador para saber se vai dar certo. Tem time que dá certo e tem time que não dá certo. São seis técnicos. Os que estão mantidos desde o início do campeonato. O Aguirre, o Thiago Largui, o Mano, o Barriere. O Thiago Largui mantido primeiro como o Odair. O Odair. Interim. Mas é o mesmo cara. Vamos lá. Mano e Renato. Mano e Renato. Odair. Barbieri. Aguirre. Barbieri, Aguirre e Thiago Largui. E Thiago Largui. São seis mantidos desde o começo do campeonato. Desde o começo do ano, me parece que só... Do começo do ano, só o Mano e Renato. Mano e Renato. E o Odair também disputou o campeonato gaúcho. Agora, esse jogo agora, Flamengo e Atlético, é importantíssimo para o Barbieri. Ele teve uma semana para trabalhar. Justiça seja feita, teve pouco tempo para trabalhar e poucas oportunidades para poupar jogadores. Verdade. Até então, porque o Flamengo estava disputando tudo e em todas tinha que estar com o time mais dedicado, porque foi líder do Brasileiro durante muito tempo, não podia poupar o time para não perder a liderança. E é bom que pega assim logo um joguinho tranquilo, né? Atlético e Brasileiro, né? O campeonato brasileiro é parceiro de treinador para esse ano. Está sob pressão, vai ali enfrentar o Galo. Não dá para escolher outro. Mas esses desafios assim é que consagram, firmam o técnico, ou debubam de vez. O técnico está sempre sujeito a isso, né? O cara é igual o Loza, assumiu o Corinthians, atual campeão brasileiro. E aí, tem que dar certo se não der. Espera aí, tem outro aqui que está querendo.